Jogadores mais tights, eles vão ter aí, ao meu ver, na maioria das vezes, ou top pair fraco. Eles vão estar sempre buscando por protection, na maioria dos donkey bats. Ou eles vão ter um draw muito forte, que ele já quer pôr dinheiro no pote, que ele já quer inflar. E se ele fizer você foldar, é ótimo. Vocês podem ver que top pair fraco vai ser uma grande porcentagem do range desses jogadores tights. Eu tenho mais precisão do que a composição do range dos jogadores fiches. Por quê? Acredito que vocês mesmos já pensaram em algum momento, ah, defendeu o big com 8 e 7 naipado, flop 7, 3, 2. Ah, já vou sair de lead, porque qualquer carta alta que bater fica ruim pra mim. Então é basicamente aí uma bet por protection. Então acho que jogadores tights tendem a ter muitas apostas de donkey bat por protection.